Era para esse ônibus ter passado em dezembro. Eu sei o que é que tu tá pensando. Ele vai dizer para eu não ir por aquele caminho. Olha, tu tá certo. Se tu for inteligente, tu vai entrar nesse ônibus DLC e voltar para o lugar de onde tu veio. Eu vou te dizer uma coisa. Tu não quer ir por esse caminho, não. Dizem que tem um acampamento por aquele caminho. Um lugar onde as crianças fazem umas coisas bem engraçadas. Como se estivesse tudo doido. Vai por aí para tu enlouquecer também. Tu vai por aquele caminho, né? Tá bom. Foi bom te conhecer. Bundão, você veio. Eu tava começando a pensar que vocês não iam vir. Acho que todo mundo tá ocupado. Vai ser só nós dois mesmo. Parece que vocês precisam de um pouco de... caos! Professor Kels, você também veio ajudar? Nossa, foi inesperado. Sabe, acho que os vilões não são tão ruins assim. Não, eu ainda sou ruim. Eu queria testar meu simulador de trovão super vilão. Bem legal, né? Olha, lá em cima! Tá vindo pra cá! Todo mundo se caca! Todo mundo se caca! Todo mundo se caca! Sai da frente, porra! Xablagu! Essa foi a chegada mais impressionante que já vi! Não foi tão legal assim. Ele nem tinha raios. Sou eu, seu velho amigo, cereal de frutas. Captei seu sinal de ajuda nas minas de frutas do meu planeta. Venha oferecer a minha assistência. Legal! Agora que temos uma equipe, vamos ao que importa. Às seis horas da manhã, no segundo dia de acampamento, todos os monitores desapareceram? O mistério é dos monitores desaparecidos. Não tenham medo. O cereal de frutas vai te ajudar. Que bom. Vamos entrar no acampamento pra procurar pista do Scooby. Quem esqueceu essa lancheira aqui? É um mistério, galera. Ei! Não contamine as evidências! Teve visto, os monitores estavam renovando as chuveiras quando desapareceram. Não é costume deles sair de uma atividade sem terminá-la. Algo deve ter acontecido. Isso é bem misterioso. Você suspeita que algo esteja fredendo? Não. Meus pés estão bem. Bundão, vem ajudar a gente a achar pistas da floresta. Tá tudo bem, meu lacai. Uhul! Até que eu sou bom pra achar pistas, né? É que deve ser onde eles enterram as letras de tinta. O que isso tem a ver com os monitores desaparecidos? Boa pergunta. Podemos perguntar pra aqueles monstros ali. Monstros? Ah! Monstros! É uma emboscada! Fiquem longe, super amigos. Eu cuido disso. Perfeito. Ele derrota os monstros e nós ficamos aqui. Só porque ele chegou chegando não significa que pode bater em monstros. Vamos lá. Hora da bomba de sabor. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui? Chá, blacu! Menta e frutas. Pro pequeno herói em você. Merda, é hora de usar a arma poderosa. Soltem a bunduda! Olha quem chegou, gata. Te falei que eu ia te pegar. A bundona nunca esquece, gata. Ah, não! Meus poderes de meta e fruta não são fortes o suficiente para refrescar uma bunda desse tamanho. Precisão? Sai daqui! Vai pra cabine! Oba! Conseguimos! O que é a bunda? Vamos! Rápido! Eles vão entrar! Ai, meu Deus! Estamos presos! Eles vão matar a gente! Controle-se! A gente vai sair daqui! Meus poderes têm pouco efeito contra o inimigo. A viagem intergaláctica deve ter me deixado fraco. Seu planeta chama isso de jet lag. Bundão, é com você. Olhe dentro de sua bunda e encontre a força para no salvar. Sem pressão. Você não pode se esconder pra sempre, amor. A gente tá preso numa cabana na floresta. Que nem a menina no final dos filmes de terror. É, menos quando aquelas garotas sobrevivem no final. Ele tá certo. Não importa a situação. A última viva num filme de terror sempre ganha. É isso. Se acharmos um jeito de controlar o poder da última viva, aí podemos derrotar os monstros. Vocês vão morrer, amor. Vamos, seus mostinhas! Me deixem entrar! Ah! Sabemos que vocês estão aí! Rápido, gata! Eu tô forjando a água aqui fora! Que carne de criança gostosa! Isso deve ser vivo, então... Rápido! Tá bom, você conseguiu suas armas. Agora você tem que invocar o poder da última viva de todos os filmes de terror. Ai, meu Deus! O bundão sentiu a força de sobrevivência das últimas vivas de todos os filmes de terror aqui nessa cabana. Quem diria? Agora podemos sair daqui! Você lidera a última viva! Não acho boa ideia, gente. Melhor a gente ficar aqui. Jesus, cria coragem, Boris! O quê? Agora vai lá e acaba com aqueles... Monstros! Fiquem longe, inimigos! Se preparem para a fúria da última viva! Pega eles, cuzão! Nem a pau. Não vou lutar com a última viva. Ela é sortuda demais. Isso é meu kriptonita, gata. Tô fora daqui! Vocês não durariam um segundo numa marcenaria. Finge que tá com medo! Não preciso fingir! Todo esse sangue tá deixando o serão de putas e enjurrado! Nossa, tão sangrando por todos os lados. Puta merda! Acho que monstros têm mais sangue do que humanos. Nossa, tão sangrando por todos os lados. Onde você escondeu os monitores desaparecidos? O quê? Ele não é um monstro de verdade. É uma máscara. Primeiro os monitores desaparecem. Agora tem gente de máscara tentando nos assustar. Que porra tá acontecendo? Ei, isso parece aquele episódio do Scooby-Doo. Bondão, o seu estilo de luta me lembra daquela garota que nunca morre nos filmes de terror. Bom trabalho, mas temo que isso seja só o início. Doutor Timothy, encontrou alguma coisa? Isso é mais sério do que pensamos, Jimmy. Encontre no refeitório. Vocês precisam ver uma coisa. Que episódio foi aquele? Parabéns, Bondão. Você ganhou a medalha de mérito de melhor detetive do Akama-Me. Achinho dos monitores. Acho que ele tá morto. Certeza que ele tá morto? Talvez ele esteja só dormindo. Não, ele tá morto. Cutuquei ele com o pau. Para, isso é brincadeira. Alguém tá tentando nos assustar. Primeiro o moço de mentira e agora o corpo falso. Se isso fosse um corpo, isso seria um ouro de verdade. E esse sangue seria verdadeiro? Hum, esse sangue é verdadeiro. Sangue de verdade? Tudo isso é real? Meu Deus, a gente vai morrer! Temos que achar os outros monitores antes que sofram o mesmo destino. Sinto vibrações de trauma psíquico nas redondezas. Vou mandar os locais por telefone. Também, é melhor a gente separar. Vem mesmo. Olha, o bundão achou um monitor. O acampamento de selo. Ok, superamigas. Criem o perímetro e cubram a entrada. Não vamos deixar nada acontecer com isso. Vejam só aquelas crianças. Peguem eles! Quem quer ver minha serra de ossos? Bem, talvez o ferramento ia se interessar. Mas ele não tá aqui. Vou te matar de medo. Depois que a gente matar você, aquele idiota no banho é o próximo. Não encoste no monitor com essas guerras. Nenhum vilão está salvo do passo rápido. Aí vou eu, pessoal. Abram a mala. Ô, professor, dá com a sabedoria amplificada. Bom, isso é mais coisa do caos. Vocês não são vários para o frescor da menta. É isso que eu chamo de uma vitória limpa. Iba, salvamos o monitor. Agora o acampamento é nosso. Ei, moço. O quê? Quem tá aí? Ah! Meu Deus! Eu mostrei o meu pau para as criancinhas. Fala pra minha mulher que eu amo ela. Ah, não! Isso é horrível! É, agora a gente nunca mais vai ter o acampamento. Vamos continuar procurando. Só precisamos de um monitor vivo para o acampamento não fechar. Eita, olha quem tá aí. É aquele menino que gosta de ir por uns caminhos. Tu deve achar que eu tô mentindo, mas olha... Tu não deve ir por esse caminho. O povo diz que leva para um cemitério indígena. E não é desse tipo que você leva a flor, não. É um tipo de cemitério assombrado por espírito de índios mortos. E eles odeiam ser chamados de índio. O povo diz que eles odeiam tanto que eles matam quem não tem ancestrais daqui. E não é só isso não, vice. Quando tu morre, eles te ressuscitam só pra poder te matar de novo. É doido, né? O que é que tu acha desse caminho agora? É feito, eu te disse. Às vezes não é tu que vai pelo caminho. É o caminho que vai por tu. Tá bom, então. A gente devia fumar um pouco. Ei, quem tá aí? Tô pegajoso. Ei, deixe os monstros em paz. Só porque eu sou monstro não significa que posso ser maltratado. Vitorioso. Os índios não gostam de morte no solo sagrado deles, não. É muita falta de respeito. O que significa isso? Pra ser bem específico, eles vão ficar confusos, vão ter um roubo à vida e um ataque aumentado de três rodadas. A não ser que eles sejam purificados, é claro. Opa, tá bom. Vou enterrar vocês, vilões. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda nisso aqui? Menta e frutas. Pro pequeno herói em você. Filho da puta, outro monitor morto. Bom, vamos lá. Espera, eu ainda não morri. Por favor, eu vi você lutando ali. Talvez... Talvez aquela terra mágica do cemitério indígena pode me ressuscitar também. Se você jogar um pouco sobre o meu corpo, pode me ajudar. Oh, meu Deus. Pega aquela terra, bondão. Ainda temos tempo de salvar o acampamento. Acho que tá funcionando. Acho... Acho... Ah, ele morreu. Eu achei que aquilo ia funcionar. Não. Parece que essa terra da ressurreição só serve em combate. Boa tentativa. Não tenha um mental. Perdemos a batalha. Mas a guerra não terminou. Ele tá certo. Ainda temos tempo. Vamos! Ei, bondão. Isso tá trancado. Talvez tenha uma pista atrás de tudo isso. Sobra naqueles troncos e olhe. Ei, cara. Você nos contratou pra nos vestirmos de monstro e assustar crianças. Você não disse nada sobre monitores mortos. Não posso voltar pra cadeia, cara. Porra, cara. Você é louco. Não sabia que íamos trabalhar pra um cara tão louco e malvado. Você não pode ir agora. Meu plano tá quase completo. Agora vai lá e termina o serviço que eu te paguei pra fazer. Senão eu chamo a polícia e falo que você fez eu ficar nu e assistir filmes do Kevin Space. Seu doente de merda. Nemzi! O que, patrão? Nemzi, eu falei pra você só amarrar os monitores. Fiz isso, patrão. Que nem você pediu. Amarrei eles bem pra eles não escaparem. Igual o filme Jogos Mortais. Jogos Mortais? Seu idiota. Não queria que você matasse eles. É, não queria. Desculpe, patrão. Não importa. Só precisamos fechar o Lago Tardicaca pra sempre. E eu nunca mais tenho que voltar. Sem mais nenhum erro. E não deixem o babaca do Jimmy estragar tudo. Ok, patrão. Escondi a chave aqui dentro da cabana. Ninguém vai achar aquele último monitor. É melhor não, Mimzi. Me encontre perto das canoas mais tarde. Temos uma coisa pra resolver e será o fim do acampamento. e será o fim do acampamento. Ah, vem aqui. Não vou te machucar. Só quero te amarrar e te jogar na água. Não! É a última monitora. E ela tá viva. Bom trabalho, Bundão. Agora temos a chance de salvar o acampamento. O que você tá esperando, Mimzi? Faça alguma coisa com ela. Ai, meu Deus, é o Nathan. Bundão, você viu algo naquela cabana? Alguma pista sobre o que tá acontecendo? Não. Bundão não sabe de nether. Agora é tarde, Jimmy. Ah, vem aqui. Só preciso ver lembrar do último monitor e as autoridades fecharão o acampamento. Chega de corridas de canoa, marshmallows e chuveiros unissex. Meu pesadelo finalmente terá fim. Oh, não. O Nathan tá possuído por espíritos que querem fechar o acampamento. Temos que detê-lo. Você não pode me deter. Eu gastei toda a minha mensada nos melhores ladrões viciados em droga. Eu te apresento os meus servos. 100 dólares de bônus pra quem mataram, Jimmy. Crianças, o que vocês acham de fazermos s'mores na fogueira? É, vamos parar de brigar e fazer isso. Talvez depois que a gente te matar. Esse tipo de brincadeira não é permitida no pi. Isso já vai acabar, tia. Bah! Ih! Vamos fazer tantas atividades quando não tiver mais o acampamento. Obrigada. Muito obrigada. Onde estão os outros monitores? Eles estão bem? É, todos sofreram mortes brutais e trágicas. Mas com você viva, teremos um acampamento nesse verão. Eba! Eba! Isso aí. Porque nada nesse planeta vem pedir o lago Tadkaka de ficar aberto o verão inteiro. Caralho! O que foi aquilo? Olá, cereal de frutas. Você! O que você está fazendo aqui? Segui a sua trilha de menta pela galáxia, cereal. Eu estava esperando o momento perfeito pra atacar. A hora perfeita para... VINGANÇA! Saia daqui! Resolveremos nossas diferenças em outro momento. Estou ocupado ajudando meus amigos a salvar essa monitora pro acampamento não fechar. Ah, é? Ué, se é essa a monitora que você quer, vem pegar! Não! Ah! Me solta! Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Por favor! Ah, não! Quem sabe o que aquele alien malvado vai fazer com ela! Ela é a nossa única chance de ficar no acampamento. Temos que salvar ela! De novo! Droga! Sabia que você ia dizer isso! Bundão, te ajudarei a achar o último monitor. Mas antes, preciso de você. Meus poderes estão fracos. Preciso de sustento. Pegue leite no refeitório e traga pra mim. Rápido! Não temos tempo. Ah, você achou? Muito bem. Agora traga pra mim. Obrigado, Bundão. Seus poderes de Bunda foram a chave pra subir naquela prateleira. Só preciso disso pra... Destruir o cereal de frutas. Olha, lês tão eles. Jimmy! Não acredito! Soltem a fêmea! Não! Você tirou tudo de mim, cereal! Agora vou tirar tudo de você! Com isso! Oh, não! Não! Minha kryptonita tem que ser leite gordo. Ou dois por cento, pelo menos. É uma abadilha! É isso aí! Eu não só fodi a mente do seu amigo, também tomei possessão dos dois guerreiros mais poderosos da Terra. Peguem eles, servos! Ele nos chamou de servo, patrão. Não somos mais os vilões principais. Cala a boca, Mimsy! Você considerou uma profissão colhendo meta? Olha, ver essas crianças tão corajosas me faz querer ter ido por outros caminhos quando eu era jovem. Continuem batendo nele, crianças. Uma tigela não segura o cereal de frutas! Pra que? Ah, nem fodendo! É isso aí, vadia! Você tá morta! Tá gostando do seu acampamento agora, cereal? Como é que a menta absorve tanto dano? Não faz sentido. É, muita gente não entende que a menta faz parte da rede espaço-temporal. É, não mexe com a menta, não. Esses monstros leitosos são tão estranhos. Ah, é? Eu não ligo muito pros monstros, não. Mas quando eles têm leite de Zarganor, é melhor tu sair de perto dele. Isso eu sei. Quem quer um barco? Em breve, você se tira a força do Zarganor. Maldito seja você, cereal, e seus amigos intrometidos. Eu vou te levar pra casa comigo, Zarganor, acorrentado. Nunca, cereal. Acha que pode vencer cereal, mas não serei derrotado facilmente? Já fodi a mente de um dos maiores heróis da Terra. E agora vão usá-lo contra você. Esse é o seu fim, cereal. Quando eu vou me livrar desse cheiro de morango? Caos! Aposto que você tá sentindo caos. Sofra, como eu sofri. Quem quer ganhar a medalha de soltar o monitor? Estão vindo direto na gente! Esse é o pior verão do mundo. Esse é o pior verão do mundo. Vitorioso! Conseguimos! Salvamos o último monitor! De novo! Espera, acho que agora entendi. Sobrevivi, porque sou que nem a última viva nos filmes de terror. Aquela que sobrevive no primeiro filme, mas que morre violentamente no próximo. Bem, acho melhor eu me preparar pro acampamento. Vamos, meninos. Vamos assar uns marshmallows. Faz se fuder, Jimmy. Credo, qual o problema dela? Ela nem nos agradeceu. E por que aquele alien te odiava tanto? Eu não sei. Os Arganor e os pais dele eram escravos na fazenda de frutas da minha família. Até ele escapar. Espera aí, você era o dono da família dele? Claro! Como acha que colhemos tanta fruta de algodão? Fruta de algodão? Então ele era um escravo? Sim, por isso ele nos odiava. Pela nossa liberdade. Mas com a sua ajuda, tratei ele como escravo fugitivo. Agora ele tá morto. Chá, bloco! Ele é tipo... um mestre de escravos? Nossa! Um dos nossos queridos personagens tem um passado negro que conflita com os parâmetros morais contemporâneos. Mas adiciona uma complexidade interessante ao centro. Ah, tu não quer mesmo ir por aquele caminho, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.